Estamos recebendo hoje no município de Paranatinga os consultores de Sebrae, o Anderson e o Alexandre, que vão estar trabalhando nas empresas, com um trabalho Sebrae na sua empresa. Eles vão estar visitando as empresas do município de Paranatinga durante essa semana e eles vão falar um pouco mais do serviço para vocês. Nessa parceria que nós estamos tendo com a Prefeitura de Paranatinga, nós vamos estar aplicando o diagnóstico em comércio local nas empresas. Nesse diagnóstico nós vamos falar das cinco áreas de gestão e vamos também aplicar alguma coisa relacionada à maturidade digital de cada empresário. O Sebrae, na sua empresa, hoje ele trabalha com as cinco temáticas de consultorias, totalmente gratuitas, online, com duração de duas até quatro horas. São consultorias voltadas na área de finanças, mercado, crédito, marketing digital e de pessoas. São consultorias individuais e agendadas conforme o horário e a demanda do empresário. Qualquer informação você pode entrar em contato com o Henrique do Sebrae, que é o 99636-2134. Ou seja,